Vou colocar essa tabela aqui para vocês. Tabela de derivadas. f de x igual a x elevado a n. Qual é a derivada? A derivada disso. Olha o símbolo de derivada. É f com um traço em cima. É o seguinte. Tombo o n, mantém o x e tiro um do expoente. O que isso significa? Derivada da função x elevado a um número. Que número? Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fração, pode ser decimal. Não importa. Ele está falando que x elevado a um número. Qual é a derivada? Tomo o número, mantém o x e tiro um desse expoente. A gente vai fazer daqui a pouco. Derivada da função seno de x. Vai ser cosseno de x. Derivada da função cosseno de x. Vai ser menos seno de x. O professor, eu não entendi de onde isso veio daqui. É o seguinte. O cara pegou e colocou... Eu vou pegar um exemplo, só escrever para vocês. Só escrever para vocês entenderem. Não vou resolver, mas você vai entender. Mas o cara pegou, colocou isso aqui e o resultado foi isso. Pegou, pôs o seno aqui, o resultado foi cosseno. Pegou, pôs o cosseno aqui, o resultado foi menos seno. E assim foi indo. Ele foi lá e colocou e elevado a x. E o resultado da derivada é o próprio e elevado a x. Ele pegou e colocou ln de x. E o resultado dessa derivada... Só estou escrevendo de um outro jeito, tá? Foi 1 sobre x. Ele pegou e colocou... A elevado a x. O que é a elevado a x? A é um número. 2 elevado a x. 3 elevado a x. 5 elevado a x. E a derivada... Foi a elevado a x vezes ln de a. Ele pegou e colocou a constante. O que é uma constante? Uma coisa que não tem x. E a derivada foi zero. E assim vai. E ele foi preenchendo essa tabela. Então, essa tabela não surge do nada. Essa tabela vem desta fórmula. Esta fórmula tem todo o significado. Que se você for aluno da HELP, está lá na plataforma. Lá na primeira aula de derivadas, eu mostro para você. Certo? Eu vou lá, traço todas as linhas e mostro para você. Se você não é aluno da HELP, ainda, infelizmente, a gente não vai passar por isso aqui. Porque é um assunto... Um assunto extenso e longo. Mas saiba que vem disso. Tá? Desse negócio chamado Limites. Que é um universo gigantesco. Só no nosso curso lá, na nossa plataforma, tem 300 exercícios de limite resolvidos. Certo? Desse negócio é um universo gigantesco.